Olá, meus caros, bom dia a todos vocês nesta manhã ensolarada de sábado, aula de psicologia da Personalidade 1, aula dedicada à turma do quarto período de psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade de Rio Verde. Meus caros, sejam todos bem-vindos à continuação da aula de ontem, não é isso, pessoal? Então, vocês observaram que na aula de ontem eu discutia com vocês um exemplo de como fatores biológicos podem influenciar no desenvolvimento da nossa personalidade e eu trouxe como exemplo a questão das diferenças entre os sexos no que diz respeito a certas tendências de personalidade. Na aula de hoje, eu gostaria de comentar com vocês sobre mais alguns aspectos gerais acerca da personalidade. Então, para iniciar a aula de hoje, eu gostaria de começar com uma afirmação feita por Runyon em 1988. Segundo esse autor, a psicologia da personalidade teria como objetivo descobrir, num primeiro momento, o que seria válido para todas as pessoas, posteriormente, o que seria válido para grupos específicos de pessoas e, finalmente, o que seria válido para cada pessoa. E aí eu retomo a discussão da aula de ontem, na qual eu dizia que quando os fatos mostram que existem algumas tendências de personalidade que, em geral, tendem a estar associadas ao sexo, eu dizia a vocês que essa é uma informação, por ser relacionada com média, por ser relacionada a algo genérico, que ajuda a psicologia da personalidade como empreendimento científico. Aí entra naquilo que o Runyon está colocando, né? O que é válido para todas as pessoas, o que é válido para grupos de pessoas. Mas não necessariamente essa informação, ela vai ter utilidade, ou seja, para indivíduos, para pessoas. Então, portanto, meus caros, a psicologia da personalidade, ela não se ocupa apenas de estudos de grandes grupos, ela não se preocupa apenas em determinar aquilo que seria válido para todos os seres humanos. Eventualmente, a psicologia da personalidade vai focar naquilo que é específico, idiosincrásico, naquilo que é peculiar a cada indivíduo. E essa é uma característica não só da psicologia da personalidade, mas da psicologia como um todo. Evidentemente que como empreendimento científico, a psicologia busca elucidar os fenômenos relacionados ao comportamento e aos processos mentais de tal sorte que seja possível estabelecer leis, teorias que expliquem os fatos descritos nas leis e por aí vai. No entanto, quando vamos para o aspecto de aplicação do conhecimento da psicologia, principalmente quando se trata de lidar com o indivíduo, é necessário que se tome cuidado com as generalizações. Então, o empreendimento científico é fundamental de um lado, por outro, é fundamental reconhecer as peculiaridades e as características únicas de cada pessoa com a qual o psicólogo deverá realizar a sua atividade. Então, isso aí é o que o Runyon está explicando em termos da sua afirmação de três objetivos, digamos assim, da psicologia da personalidade. Na sequência, meus caros, eu gostaria de abordar com vocês a chamada questão da coerência da personalidade. Eu coloquei, entre aspas, a ideia de coerência da personalidade justamente porque, no senso comum, as pessoas, elas, de uma certa maneira, acreditam que existiria uma coerência na expressão do comportamento, na expressão das emoções, na forma de pensar, que essa coerência significaria que, independente do contexto, independente da situação, a pessoa expressaria o mesmo padrão estável de pensar, sentir e agir. Todavia, vocês se recordam que a própria definição genérica de personalidade já responde a essa questão da suposta coerência da personalidade. Não há coerência da personalidade porque a personalidade é um padrão relativamente estável de pensar, sentir e agir. Esse relativamente diz respeito justamente à influência de fatores tais como o contexto, tais como a situação. Coloquei aí para vocês, pessoal, na imagem, não é? Uma distinção. Em grande parte das vezes, o nosso comportamento será influenciado pela nossa personalidade. Recordam-se da aula de ontem, gente, das tendências. Sejam tendências biológicas, temperamento, sejam as tendências culturalmente, socialmente aprendidas, caráter. Então, de modo geral, nós podemos esperar que as pessoas vão se comportar, que as pessoas vão expressar suas emoções, que as pessoas vão ter um jeito de pensar relativamente estável. E que isso vai se expressar de uma maneira que eu diria bastante frequente, que permite a você, portanto, identificar se realmente há, digamos, essa estabilidade na expressão dos sentimentos, das emoções, do comportamento. No entanto, fato da psicologia, não é? As situações, os contextos influenciam na expressão do comportamento. Então, o comportamento, meus caros, ele é multideterminado e um dos fatores que contribui para a expressão do comportamento é o contexto, é a situação. Então, nesse sentido, há contextos, há situações que fazem com que as pessoas se comportem de uma forma incoerente em relação à personalidade delas. Isso significa que nem sempre aquilo que estamos observando do comportamento de uma pessoa é o padrão habitual da tendência de personalidade dessa pessoa. E isso complica um pouquinho o nosso trabalho como psicólogos. E aí vocês vão entender a razão. Vamos pensar por hipótese que estejamos realizando um processo seletivo. Vamos imaginar que estamos atuando aí no campo da psicologia organizacional. Então, estamos realizando um determinado processo seletivo. Então, imagine que, além, você, através da análise do perfil, daquele determinado cargo que você está selecionando a pessoa, você tem lá o perfil profissiográfico daquele cargo, quais são as funções que vão ser exercidas, quais são os aspectos do ponto de vista de inteligência geral que são necessários, o que seriam os aspectos de personalidade relevantes ou importantes para o desempenho das funções descritas para esse cargo em particular. E daí você tem lá toda a sua... você monta a sua seleção. E aí vem o questionamento. Considerando que a situação, que o contexto exerce forte influência sobre a expressão do comportamento, será que uma única observação me permitiria, de fato, ter uma perspectiva apropriada sobre a personalidade de um, digamos, candidato? A própria definição de personalidade já nos indica que seria muito complicado, com apenas uma única observação, com apenas uma única observação, sermos capazes de avaliar de maneira apropriada a personalidade. Tanto é assim, pessoal, que posteriormente, no decorrer da disciplina de personalidade 1, eu vou apresentar a vocês as formas de avaliação e análise da personalidade. E vocês observarão que não é simples realizar esse trabalho. Não é apenas uma única escala aplicada, não é apenas uma única observação de comportamento realizada que permitiria a você ter uma perspectiva apropriada sobre a personalidade de uma pessoa. Então, de modo geral, eu queria que vocês, a partir de hoje, entendessem que nem sempre o que eu estou observando em termos de comportamento é expressão da tendência de personalidade de uma pessoa. Por quê? Vocês sabem agora a explicação. Por conta do efeito, na verdade, do efeito, da influência da situação, do contexto sobre o comportamento. Tá certo, pessoal? Vou trazer pra vocês algumas discussões bem interessantes que alguns autores têm trazido nos últimos tempos, pra que nós possamos começar a compreender essas questões. Então, o professor Philip Zimbardo, o grande psicólogo social norte-americano, Philip Zimbardo, ele publicou um livro muito interessante nos últimos anos que se chama O Efeito Lúcifer. O subtítulo é Compreendendo como pessoas boas se tornam más. E, dentre outros exemplos, o professor Zimbardo, ele aborda uma questão que, inclusive, já havia comentado com vocês no passado, que é a forma com a qual as pessoas envolvidas em certos tipos de organizações, certos tipos de contextos, como, por exemplo, a guerra e por aí vai, as pessoas acabam se comportando de uma maneira que não o fariam com base nas suas tendências de personalidade. Então, o professor Zimbardo, ele cita exemplos de pessoas que, em contextos de guerra, etc., acabam se tornando torturadores, por exemplo. Pessoas que, em contextos de grande violência urbana e tudo mais, as pessoas acabam atuando de uma maneira relativamente cruel, numa tentativa de conter a violência. Ele cita muitos exemplos da guerra global ao terror empreendida pelos Estados Unidos depois do 11 de setembro, do atentado às Torres Gêmeas. Então, tem toda uma série de exemplos históricos que ele vem abordando. Ele cita, na verdade, uma nova perspectiva que ele próprio desenvolveu acerca do seu experimento clássico, que vocês devem ter estudado lá na psicologia social, que é o experimento da prisão, a prisão fictícia de Stanford, que ele desenvolveu lá nos anos 70, em que ele simulou o ambiente prisional, separou um grupo de participantes que apresentavam características de personalidade que não eram psicopatológicas. Em dois grupos, um grupo desempenharia o papel de guardas, o outro grupo desempenharia o papel de prisioneiros, e, posteriormente, o professor Zimbardo observou como a adoção de determinados papéis, através de determinadas expectativas de desempenho, acabou levando as pessoas a se comportarem de formas que iriam, de certa maneira, que seriam, de certa maneira, muito distintas das tendências de personalidade delas. Então, é muito interessante a gente observar esse conceito de papel. Vocês aprenderam um pouco sobre isso, acreditam na sociologia? O papel, ele descreve expectativas de comportamento associadas a um determinado status social. O status social é a posição que a pessoa ocupa numa dada sociedade. Então, por exemplo, o status varia conforme a faixa etária, ele varia conforme o nível socioeconômico e por aí vai. Exemplo de influência da faixa etária sobre o status social. Uma criança tem um conjunto de comportamentos que se espera que ela desempenhe. Então, a sociedade, cada sociedade tem esse conjunto de expectativas de desempenho de determinados tipos de comportamento por uma criança. À medida que a criança cresce e ela deixa de ser criança e se torna adolescente, veja que as expectativas que a sociedade tem sobre o que aquela pessoa que agora ascendeu a uma outra faixa etária, essas expectativas mudam. E assim sucessivamente. Da mesma maneira, você que atualmente é estudante universitário, existe um conjunto de expectativas sobre você, que a sociedade, a nossa sociedade, como um todo tem, que vão ser alteradas depois que vocês se formarem. Então, tem certas coisas que são permitidas a você que, quando vocês se formarem, já não o serão. E, por outro lado, existem certas cobranças sobre você que, depois que vocês se formarem, serão de outra natureza e por aí vai, né? Então, em termos de comportamento abusivo, que é o exemplo que eu gostaria de abordar aqui com vocês, o professor Zimbardo, ele considera que a disposição de personalidade, ou seja, a nossa tendência a pensar, sentir e agir, que é relativamente estável ao longo do tempo, seria menos importante no desempenho de um comportamento abusivo do que, por exemplo, a própria situação e os sistemas de poder postos naquela determinada situação. Então, para o professor Zimbardo, o que é mais relevante, o fator mais relevante para determinar, não determinar, né? O que é mais para influenciar na expressão de um comportamento abusivo seria a situação. Isso significa que, independente das suas características de personalidade, se a situação for favorável à expressão de comportamentos abusivos, e se determinados sistemas de poder permitirem ao indivíduo aproveitar essa situação para expressar o comportamento abusivo, as tendências de personalidade, elas terão muito pouca influência nessa expressão do comportamento abusivo, não é? E, então, de certa maneira, isso nos ajuda a entender por que não devemos pensar, por exemplo, que todo e qualquer torturador, vamos dar um exemplo de comportamento abusivo, né? A tortura. Então, vamos imaginar que nem todo torturador é um sádico, como a gente muitas vezes observa na representação em filmes, não é? Em histórias de livros, de ficção e por aí vai. Não. Na verdade, a história registra que muitas pessoas que realizaram práticas de tortura não tinham nenhum tipo de psicopatologia, não eram pessoas sádicas, mas eram pessoas que, numa dada situação que favorecia a expressão do comportamento abusivo, essas pessoas, situadas em um determinado sistema de poder, ou seja, elas tinham, digamos, a capacidade e até mesmo, em alguns contextos, não é? A legitimidade para realizar esse tipo de comportamento abusivo. Então, segundo o professor Zimbardo, numa situação como essa, na qual sistemas de poder autorizem a realização desse tipo de comportamento abusivo, as tendências de personalidade terão uma influência muito pequena, terão uma influência muito reduzida. E aí tem aquele exemplo clássico, né? Do escândalo da prisão de Abu Ghraib, no Iraque. Vocês vão se recordar dessa história, né? Então, ali em 2003, através de uma denúncia realizada num programa de televisão norte-americano muito conhecido, um programa investigativo chamado 60 Minutes, no decorrer desse programa foram apresentadas imagens chocantes de torturas realizadas por militares norte-americanos na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, né? Essa prisão, inclusive, já tinha um histórico sinistro. Na época da ditadura de Saddam Hussein, essa prisão já era utilizada pela polícia política de Saddam Hussein como centro de interrogatório, onde eram realizadas torturas as mais brutais possíveis e imagináveis. Depois que os Estados Unidos invadiram o Iraque, na esteira do que eles chamavam de guerra global ou terror, a prisão de Abu Ghraib, ela foi transformada num centro de detenção pelos norte-americanos e, no entanto, toda uma série de torturas e comportamentos de violência contra os prisioneiros foram perpetrados por militares norte-americanos. E, depois desse escândalo, foi feito um inquérito policial-militar para investigar essa questão sobre, se eu não me engano, a direção, né? O presidente do inquérito era o general Antônio Taguba, se eu não me engano. E o relatório do general Taguba acabou indicando que grande parte das pessoas que tomaram parte desses comportamentos inadequados, das torturas, etc., eram jovens que, a princípio, estavam agindo de uma maneira, seguindo os seus, digamos, líderes de pelotão, né? Os sargentos e tal, mais velhos. Então, surgiu toda uma questão ali, né, de hierarquia, etc. E o professor Zimbardo, na época, ele comentou que, na verdade, o que tem que ser colocado numa análise, né, de um evento como esse, é que aquela situação, ou seja, o contexto da guerra global terror, a ideia de... que muitos norte-americanos acreditavam que os iraquianos tinham alguma relação com o 11 de setembro, né, na verdade, verificou-se, posteriormente, que, por mais brutal e cruel que fosse a ditadura de Saddam Hussein, a relação do Iraque com os acontecimentos do 11 de setembro não eram tão claras e explícitas como foi divulgado na época, como muitas pessoas acreditavam nos Estados Unidos. E essa crença, né, de que os iraquianos tinham tido alguma coisa a ver com o 11 de setembro acabou levando muitos jovens americanos que serviam, né, nas forças armadas deles, na ocupação do Iraque, a terem uma perspectiva muito hostil em relação aos iraquianos, uma perspectiva até mesmo de vingança. E vejam que toda essa situação associada a o fato de você estar inserido num sistema de poder, ou seja, você tem raiva daquele povo, porque você acredita que aquele povo de alguma maneira contribuiu com a morte dos seus compatriotas, com o sofrimento de várias famílias nos Estados Unidos. Você quer vingança. Essa é a situação, né, a situação de franca hostilidade. Só que, ao mesmo tempo, você é colocado como guarda de uma prisão no Iraque. Estão entendendo onde eu quero chegar, pessoal? Para o professor Zimbardo, a situação proporciona ocasião para que, se determinados sistemas de poder estiverem em cena, você se comporta de uma maneira abusiva, você se comporta de uma maneira violenta e por aí vai, né? Chegando até o extremo da realização de torturas. Sendo que, nesse caso, as suas tendências de personalidade teriam uma influência muito pequena. mais importante seria a situação e os sistemas de poder. No entanto, meus caros, essa não é a única visão sobre o tema, não é? Nós temos um trabalho bem interessante que foi desenvolvido pelo psiquiatra norte-americano Robert J. Leifton, um livro dele intitulado Os Médicos Nazistas, um livro clássico sobre o comportamento dos médicos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e ele faz uma análise sobre os assassinatos realizados por esses médicos e também uma análise sobre aquilo que ele chama de psicologia do genocídio. E aí, nesse caso, o Leifton, ele também concorda com o Zimbardo no sentido de que a situação é um fator preponderante. Ou seja, todo aquele contexto, um contexto de guerra, existia todo um contexto de suposta, a necessidade da realização de experiências para produzir conhecimento, para que a Alemanha nazista tivesse certas informações de como lidar com determinados problemas de saúde deles e etc. Então, todo aquele contexto, toda aquela situação seria preponderante para a realização daqueles comportamentos abusivos, os experimentos biomédicos absolutamente cruéis, absolutamente antiéticos, não é? Só que o Leifton, ele substitui sistemas de poder do Zimbardo pela crença. Então, segundo o Leifton, se você está numa situação que favorece você a se comportar de maneira abusiva em relação ao seu semelhante, você só o fará se você possuir um sistema de crenças que, de certa maneira, justificaria a realização desses comportamentos abusivos, não é? Então, nesse caso, os médicos nazistas, segundo o Leifton, a crença deles na superioridade racial alemã e, ao mesmo tempo, na inferioridade racial judaica, digamos assim, por mais que seja equivocada essa utilização do termo de raças, não existem raças humanas, existem grupos étnicos, não é? E não existiria uma raça judaica, não é? A religião não é um fenômeno biológico. Por mais que as pessoas compartilhassem certos traços étnicos, existiam pessoas que professavam o judaísmo dos mais diferentes grupos étnicos. Então, era uma concepção equivocada, biologicamente falando, não é? Então, o que acontece, pessoal? Essa crença, que é o antissemitismo, não é? Uma atitude desfavorável aos judeus, contribuía para, digamos, a realização do comportamento abusivo. Então, para o Lifton, os sistemas de poder seriam substituídos nessa equação pela situação. Mas, concordando com o Zimbardo, Lifton vai dizer, mais uma vez, que as tendências de personalidade teriam uma influência muito pequena. Isso ajudaria a explicar, por exemplo, por que que muitos médicos nazistas não se enquadram naquele perfil, volto a insistir, do estereótipo do médico louco, sádico, que realiza suas atividades por mero prazer da destruição do outro, de causar sofrimento ao outro? Não. O estudo da biografia da maioria desses médicos mostra que eles eram pessoas que seriam consideradas normais, digamos assim, em alguns casos, seriam consideradas inclusive pessoas extremamente gentis, cordiais, alguns deles eram filantropos, eram pessoas que no seu dia a dia procuravam realizar atividades de filantropia, buscavam auxiliar as outras pessoas, mas aí abre-se o grande parênteses, né? Eles eram filantropos, eles eram bacanas, eles eram cordiais com quem eles achavam que merecia, ou seja, com os próprios alemães. quando se tratavam de pessoas de outras etnias que eles consideravam subhumanas, judeus, eslavos, etc., eles atuavam com brutalidade. Tanto é que o próprio Lifton, ele desenvolveu um conceito interessante para abordar isso, que é o conceito que em inglês ele denominou de doubling. Esse doubling, a gente traduziria assim em português, como duplicação, o que seria essa duplicação? Como é que seria essa, digamos, dupla personalidade, não é? Vamos dizer assim. Na verdade, é aquilo que eu tenho comentado com vocês sobre a questão da influência da situação, a influência do contexto sobre a expressão do comportamento. Se o indivíduo considera que aquelas pessoas são pessoas que são seres humanos, ele se comporta de maneira humana em relação a essas pessoas, que era no dia a dia, na família, com os outros alemães, e aquela coisa toda. Se, por outro lado, ele considera que aquelas pessoas não são pessoas, são subhumanos, e mais do que subhumanos, no caso dos judeus, são inimigos da raça ariana e que, portanto, devem ser eliminados, o indivíduo já trata aquelas pessoas de forma brutal, de forma cruel e por aí vai. Então, nesse caso, a personalidade como disposição, como tendência, teria uma influência muito reduzida, segundo o Lifton, terceiro ponto de vista, pessoal. Trouxe aqui pra vocês o ponto de vista... Ô, minha cara, por favor, fique à vontade. Pode explicar disposição de novo? Sim. O que é disposição? A disposição é a tendência de personalidade. Por isso que tem essa expressão disposição. É igual a gente estava conversando ontem, né, sobre a questão das diferenças de sexo em relação à personalidade. que homens e mulheres teriam, em alguns fatores da personalidade, disposições distintas, ou seja, teriam tendências a apresentar uma maior ou menor expressão de um determinado fator. Então, minha cara, disposição é uma tendência de personalidade, tá? Biológica? Nesse caso, seria a personalidade como um todo, viu, minha cara? seria tanto o aspecto de temperamento, que é o que a gente estava discutindo ontem, né, biológica, quanto o caráter, a parte da construção sociocultural, a parte da personalidade que é aprendida. Então, toda essa parte da personalidade como um padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir seria a disposição. O que todos esses autores estão comentando, e o Goldhagen também vai concordar, né, tanto com Lifton, quanto com o Zimbardo, é que a personalidade, ou seja, a disposição, ela tem uma influência menor na questão do comportamento abusivo, né? No caso específico do Goldhagen, ele vai, ao contrário dos outros autores, discordar que a situação é o aspecto preponderante, né? O Goldhagen, ele vai dizer que aquela ideia, né, clássica, expressa na analogia, né, todos vocês conhecem aquela, aquele ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão, não é isso? Todo mundo já ouviu falar dessa expressão, que a pessoa se torna um ladrão quando a situação possibilita isso. Goldhagen não vai concordar integralmente com isso, ele vai dizer, olha, a situação favorece, no entanto, as pessoas só vão aproveitar a situação se as crenças que elas têm, então, por exemplo, o indivíduo naquele contexto considera que seria justo furtar alguma coisa ou roubar alguma coisa, ele tem a crença de que aquilo seria justo, então a crença seria o fator preponderante na realização de determinado comportamento abusivo. Ele cita especificamente no livro dele Os Carrascos Voluntários de Hitler um livro considerado polêmico e ele é considerado polêmico porque o Goldhagen ele vai discordar dos principais teóricos do Holocausto, então ele vai discordar de autores como Hannah Arendt, vai discordar de autores como Stanley Milgram, porque basicamente do próprio Zimbardo, porque ele vai dizer, olha, o problema não era a situação, não é a situação que necessariamente leva as pessoas a se comportarem de uma forma abusiva, o fator preponderante são as crenças, é aquilo que a pessoa acredita que deve ser feito, ou aquilo que a pessoa considera que é o correto, apropriado, e se ela considera que o correto e apropriado é torturar pessoas, ela o fará, a situação vai favorecer, mas o fundamental são as crenças. De onde que ele tirou isso, né, gente? Ele tirou isso através do estudo dos chamados batalhões policiais que os alemães criaram no decorrer da Segunda Guerra Mundial para policiar as regiões que eles conquistaram, né? E por que que o Goldhagen utilizou como, digamos, sujeitos de análise, né, ou as pessoas que compunham os batalhões policiais? Porque os batalhões policiais, meus caros, eles eram formados por homens que eram, digamos, muito velhos para a conscrição militar inicial, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então eram homens acima de 40 anos de idade. E o que que o Goldhagen queria, né, investigando os comportamentos desses homens acima de 40 anos de idade? É por que, meus caros, se eles tinham 40 anos de idade no início da Segunda Guerra Mundial, isso significa que eles já eram adultos quando o nazismo chegou ao poder na Alemanha. Portanto, ao contrário de outros estudos que focaram em, digamos, membros das organizações paramilitares do Partido Nazista, como as SS, por exemplo, que eram, em grande maioria, formadas por jovens, ou seja, se eram formados por jovens, eram pessoas que foram doutrinadas desde a ascensão de Hitler ao poder em 1933, não é? Então, teoricamente, para o Goldhagen, nós não poderíamos analisar as ações dessas pessoas porque elas já tinham sido nazificadas. Então, para a gente poder entender a influência das crenças sobre o comportamento abusivo, né, os assassinatos em massa, as torturas, etc., o Goldhagen pensou, eu preciso analisar pessoas que já eram adultas, ou seja, já tinham formado as suas crenças, já tinham formado a sua personalidade antes da ascensão do nacionalsocialismo, antes da chegada de Hitler ao poder. E, portanto, ele encontrou esse grupo, né, que eram os homens que compõem os batalhões policiais, da chamada polícia da ordem, né, a ordem num polizei, era a polícia que vigiava, né, os países ocupados ali pelos alemães. E o que que o Goldhagen descreve no livro dele? Que os homens dos batalhões policiais, que já eram adultos quando Hitler chegou ao poder, se comportaram em relação a judeus, poloneses, húngaros, russos, etc., todos aqueles grupos étnicos que os alemães consideravam inferiores, sub-humanos, inimigos da saúde do povo alemão, esses homens se comportaram em relação particularmente aos judeus de uma maneira extremamente brutal e cruel. Todavia, quando eles se confrontavam com pessoas que não eram do grupo étnico judaico, não é? Ou que não tinham sido apontadas como judeus, muitas vezes eles se recusavam a realizar determinados tipos de atividades. E isso é um dado interessante. Ele trouxe informações muito pertinentes, como, por exemplo, ele mostrou os resultados dos processos que eram feitos contra os policiais durante toda a guerra. E ele chegou à conclusão que nenhum, mas absolutamente nenhum policial alemão foi julgado e condenado em corte marcial por se recusar a realizar atividades de genocídio, por se recusar a realizar atividades de matança. Inclusive, o próprio Goldhagen, ele cita documentos dos próprios batalhões policiais, mostrando, inclusive, situações de motim, quando, por exemplo, os policiais receberam ordens de assassinar um grupo de mulheres e crianças polonesas. Eles simplesmente se recusaram a fazer. Não, nós não vamos fazer. E aí o comandante do batalhão falou, gente, mas peraí, como é que você se recusa? A gente não vai fazer, a gente prende, a gente manda para outro lugar, mas matar a gente não vai matar, não. Só que dois dias depois, o mesmo batalhão recebeu ordens para exterminar uma comunidade judaica, também na região da Polônia. E a maioria dos policiais cumpriu a ordem sem nenhum tipo de reclamação. Então, Goldhagen foi citando vários exemplos, não é, de situações como essa. Ele analisou cartas, as pessoas mandavam cartas para casa, pessoal, por que o trabalho do Goldhagen foi considerado polêmico? Porque ele demonstrou, ao contrário do que muitos diziam, que grande parte da população alemã sabia do que estava acontecendo, eles sabiam que o Holocausto estava ocorrendo e grande parte da população nada fez, não era porque a ditadura nazista poderia ser brutal em relação a eles. E aí o Goldhagen cita o exemplo clássico disso. quando Hitler implementou um programa chamado TF14, que era um programa de eutanásia, entre aspas, era um programa de eliminação de todas as pessoas consideradas improdutivas, e elas eram improdutivas porque elas eram portadoras de doenças, sejam elas físicas ou mentais, crônicas e incuráveis. então nessa primeira etapa do programa TF14, cerca de milhares de pessoas foram mortas em hospitais e clínicas na Alemanha. No entanto, as famílias começaram a se movimentar. Para vocês terem ideia, meus caros, foram realizados protestos nas ruas de várias cidades alemãs, imagine, um protesto em plena Alemanha nazista. As igrejas, tanto a igreja católica, quando as igrejas protestantes alemãs se rebelaram, padres e pastores realizaram sermões públicos criticando o programa TF14, falando abertamente contra essa política nazista. E o que aconteceu, meus caros? Hitler voltou atrás, o programa TF14 foi suspenso e essas pessoas que se manifestaram, esses protestos todos, as pessoas não foram punidas por isso. No entanto, não houve a realização de protestos quando as pessoas souberam o que estava acontecendo com os judeus, por exemplo. Então, Goldhagen chegou à conclusão que, na verdade, não era a situação em si a questão mais importante, pelo contrário, eram as crenças. No caso, ele apontou o antissemitismo demonológico como sendo o fator preponderante para a realização do comportamento abusivo. Então, para ele, a base para você realizar um comportamento abusivo é uma crença e a situação favorece a realização disso e a disposição, ou seja, o traço de personalidade ou as características de personalidade teriam uma influência menor. Trazendo para a nossa realidade, vamos parar para pensar assim, uma pessoa que tem uma crença fortemente sexista, fortemente machista e até mesmo misógina, uma pessoa que tem ódio pelas mulheres, vamos dizer assim. Considera que as mulheres são inferiores, considera que as mulheres na verdade têm que se submeter integralmente à autoridade masculina. Pensa um homem que tem essa crença. Agora imagina que esse homem que tem essa crença ele se encontra em uma certa situação, imagina que por alguma razão esse indivíduo iniciou um relacionamento com uma mulher e existe uma situação que favorece a ele a realização de um comportamento abusivo em relação a essa mulher, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psicológico, não é? Nesse caso em particular, o que o Goldhagen, analisando com a perspectiva do Goldhagen, nesse caso, gente, o que é mais importante? É a situação ou é a crença machista, misogênia? É a crença. a crença é a base. A situação só permite que essa crença se materialize, não é? Então vocês estão observando, pessoal, que temos aí três diferentes perspectivas. Cada perspectiva vai considerar que um fator é mais preponderante na gênese e na expressão do comportamento abusivo, mas as três perspectivas consideram que a disposição, ou seja, que a tendência de personalidade é um fator menor em relação a isso. Resumo da ópera. Todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre ah, mas tal pessoa fez algo cruel, qual que é a primeira ideia que vem na nossa cabeça? Que essa pessoa fez isso porque ela tem uma personalidade... Pronto, já deixa isso num plano secundário. A personalidade, ela vai entrar como um fator terciário, mais relevante a tentar entender a situação, sistemas de poder, crenças. A personalidade vai entrar como um ponto terciário nesse caso em particular. Tá certo, pessoal? O que isso significa? Que as nossas tendências de personalidade, elas acabam sofrendo uma limitação pelo contexto no qual nós vivemos, não é principalmente pelas crenças nas quais nós acabamos moldando a nossa forma de interagir com as outras pessoas. Ok? Vamos em frente então, pessoal? Olha só, fiz um resumo aqui pra vocês de tudo isso, independente de autor se é Zimbardo, se é Lifton, se é Goldhagen, né? Isso aqui é um modelão geral pra gente entender a questão da coerência da personalidade. Pra que a gente possa compreender essa questão, eu coloquei pra vocês três fatores que influenciam, portanto, na construção da nossa personalidade e, evidentemente, na expressão do comportamento. Então, vocês estão vendo aqui que eu coloquei pra vocês à esquerda os traços. Os traços constituem a questão do temperamento, portanto, é o fator biológico. O segundo fator, aqui à direita, é o caráter, que é a construção cultural, é aquilo que a pessoa aprendeu a, digamos, a ser ao longo da sua vida através da interação com outras pessoas, seja essa interação, como eu expliquei na nossa primeira aula, física, ou seja, interação com outras pessoas tete a tete, face a face, seja a interação simbólica, ou seja, por intermédio da cultura. Esses dois são aqueles, digamos, aqueles fatores clássicos, né? Biologia de um lado, cultura e aprendizagem do outro. Mas modulando tudo isso, coloquei lá em cima para vocês, com base nos resultados daqueles estudos que eu apresentei, não é? A influência extremamente importante de quem, gente? Da situação, do contexto, tá? Então, a personalidade tem como influências primordiais, de um lado, a biologia da outra cultura, ou seja, o temperamento e o caráter, mas nunca se esqueçam do, digamos, da importância da situação. Por isso, meus caros, vocês, como futuros psicólogos, sempre que forem, analisar o comportamento, a emoção de uma pessoa, ou até mesmo o sistema de crenças dessa pessoa, nunca deixem de lado a avaliação do contexto, nunca deixem de lado um conhecimento sobre a situação na qual aquela pessoa se encontra, pois, como vocês estão vendo aqui, a situação, o contexto, constitui-se em fatores preponderantes na expressão do comportamento das pessoas. Ok, pessoal? Vou fazer uma pequena pausa agora para perguntar a vocês se está tudo bem, estão compreendendo essas nuances, não é? Estão vendo, então, que a personalidade é multideterminada, né? Tem aí esses três fatores essenciais. eu queria saber de vocês se está tudo bem, se alguém tem alguma dúvida. Fiquem à vontade, meus caros. Então, a princípio, né? Vejo que está tudo ok, né? O pessoal compreendendo bem. Caso surja alguma dúvida no decorrer da aula, fiquem à vontade para expressá-la. Tá certo, pessoal? Vamos aqui na sequência. Então, pessoal, existe um conceito bem interessante, que é o conceito da chamada psicologia intercultural. Então, se na aula de ontem eu falei bastante sobre as bases biológicas, né? Nas aulas anteriores também, sobre as bases biológicas da personalidade, a psicologia intercultural, ela se encontra no outro polo, digamos assim, né? Segundo a psicologia intercultural, as influências culturais seriam preponderantes na formação e na expressão da personalidade. Então, de acordo com essa perspectiva, as influências genéticas, elas seriam secundárias, ou seja, as influências biológicas, elas se limitariam aos aspectos mais básicos, não é? Da nossa personalidade, como, por exemplo, a expressão das emoções, sendo que os aspectos mais importantes da nossa personalidade, as nossas tendências de comportamento e de pensamento, seriam, por sua vez, exclusivamente influências culturais, seriam exclusivamente o resultado de influências ambientais, que, por sua vez, teriam como principal característica o fato de serem culturais, não é? Então, nesse sentido, nessa perspectiva, a personalidade seria basicamente um produto da cultura. Isso significa que cada cultura produziria, digamos assim, um determinado padrão de personalidade que seria mais ou menos compartilhado pelas pessoas que transitam, que vivenciam aquela determinada cultura, sendo que as diferenças individuais ocorreriam por conta das experiências pessoais distintas, não é? Vocês vão se lembrar e vão estabelecer um paralelo com o que eu comentava ontem sobre a questão dos gêmeos, não é? Uma das colegas havia perguntado sobre essa questão dos gêmeos e eu tinha contado para vocês o seguinte, os gêmeos, eles compartilham grande parte da sua carga genética, mas eles são diferentes por quê? Eles são diferentes porque eles têm experiências individuais distintas, então a base biológica é muito parecida, né? Alguns traços de personalidade são muito parecidos, no entanto, mesmo assim, gêmeos, monos e góticos acabam tendo diferenças individuais por conta das diferenças de experiências individuais, a mesma coisa aconteceria aqui, as pessoas vivem na mesma cultura, portanto apresentam algumas características de personalidade muito parecidas, mas elas se tornam diferentes entre si pelas experiências de vida distintas. Minha cara, por favor, fique à vontade. Não, é porque você comentou aí e eu só queria ver se eu entendi certo. Você disse que as personalidades são resultados da cultura. Nessa visão, isso, exatamente, nessa visão da psicologia intercultural. Ah, sim. Obrigada. Aliás, minha cara, muito obrigado pela sua pergunta, que me permite até esclarecer para vocês um ponto, que eu até tinha comentado no primeiro dia de aula, mas a sua pergunta me fez lembrar da importância de ressaltar isso sempre. Meus caros, se tem uma disciplina na psicologia que tem definições que muitas vezes são contraditórias e até opostas entre si, é a psicologia da personalidade. Então, ontem, eu estava contando para vocês que a nossa personalidade tem uma base biológica bastante significativa. Hoje, eu já estou contando para vocês que a nossa personalidade tem uma base cultural significativa. São as diferentes perspectivas. Por isso, pessoal, que sempre que nós formos falar sobre personalidade, é importante dizer sobre qual aspecto, sobre qual perspectiva, melhor dizer, não aspecto, sobre qual perspectiva. Então, por exemplo, de acordo com a psicologia intercultural, a maior parte da nossa personalidade é o resultado de uma construção cultural. Se eu não usar a expressão psicologia intercultural, se eu for falar genericamente, eu tenho que citar os dois aspectos. Eu tenho que falar nossa personalidade é o resultado da interação entre base biológica, que é o temperamento, e a construção sociocultural, que é o caráter. Agora, se eu falar psicologia intercultural, vocês já sabem que, para esses autores vinculados a essa visão, a essa perspectiva, a nossa personalidade teria uma base cultural amplíssima. Então, da mesma maneira que na psicologia de forma geral existem as famosas abordagens, ou escolas de pensamento, a mesma coisa vai acontecer aqui na psicologia da personalidade, tá bom? Então, muito obrigado, minha cara, pela sua pergunta que me permitiu fazer esse adendo importante à nossa discussão, tá? Gente, vamos aqui na sequência, né? Quero começar a falar com vocês agora sobre a avaliação no estudo da personalidade, como nós vamos, de certa maneira, estudar a personalidade utilizando instrumentos de avaliação. Existem dois conceitos que são muito importantes para que eu possa, na próxima aula, falar com vocês especificamente sobre os principais tipos, não é? De avaliação da personalidade. Esses dois conceitos vocês vão estudar depois, de uma maneira mais detalhada, nas disciplinas de TAP, né? Técnicas de Avaliação Psicológica. E talvez vocês já tenham visto alguma coisa lá em Estatística Aplicada à Psicologia. Independente se vocês já viram ou não, eu vou apresentar para vocês os principais conceitos para que possamos discutir na próxima aula os principais instrumentos ou formas. Instrumentos não, porque são inúmeros, né? Mas as principais formas de avaliação da personalidade. Primeiro conceito importante, gente. é o conceito de confiabilidade. A confiabilidade, ela me fala da consistência de respostas a um determinado método de avaliação psicológica. O que isso significa, gente? Que se aquele determinado, né, instrumento que eu estou utilizando, se eu respondo uma coisa hoje, então, teoricamente, eu deveria responder a mesma coisa amanhã. Ou seja, o instrumento, ele tem que me permitir avaliar se existe essa confiabilidade, se existe essa consistência de respostas dos participantes a esse método, né? Então, eu não posso ter um método que possibilite que hoje a pessoa dê uma certa resposta e amanhã dê outra, digamos assim. É um instrumento que não teria confiabilidade. Ele não me permite essa consistência de respostas, né? Por outro lado, na avaliação da personalidade, aquilo que eu vou utilizar tem que ter validade. O que seria isso? A validade de um instrumento de avaliação, né? É o grau com que um método de avaliação mede o que pretende medir. Então, por exemplo, se eu estou usando um método que avalia X, ou seja, um determinado traço de personalidade específica, então, ele tem de medir algo relacionado a esse traço. Vou dar um exemplo. Se eu tenho lá um determinado instrumento, que eu vou usar uma escala, por exemplo, que diz que vai avaliar, sei lá, vamos citar o exemplo da teoria, do modelo dos cinco grandes fatores da personalidade. Vamos pensar por hipótese que eu quero avaliar, por exemplo, conscienciosidade. Se eu quero avaliar conscienciosidade, então, o meu método de avaliação tem que medir, por exemplo, o grau de disciplina com que uma pessoa se dedica nas suas tarefas diárias, por exemplo. Por quê? Porque disciplina é um aspecto relacionado à conscienciosidade. Então, por exemplo, eu quero saber se a pessoa tem pontualidade nos compromissos dela. Por quê? Porque pontualidade é algo relacionado a esse fator conscienciosidade. E por aí vai, tá? Eu vou apresentar alguns exemplos para tornar mais clara essa questão aqui, tá, gente? Então, vamos ver. Vamos começar com a confiabilidade, né? E aí, pessoal, vamos começar a falar da estatística. O pessoal estudou no semestre passado, não é isso? E aí, vocês agora vão ter que se recordar de alguns conceitos importantes. Então, gente, uma medida confiável, ela tende a produzir os mesmos resultados em sucessivas aplicações sobre o mesmo sujeito. O que significa isso, gente? Que se a minha medida, né, do meu método é confiável, se eu aplicar esse instrumento na mesma pessoa várias vezes, eu vou ter resultados parecidos. Vejam, a personalidade personalidade não é um padrão relativamente estável de pensar, sentir e agir? Sim. Se é relativamente estável, se eu aplicar a mesma escala de personalidade dez vezes ao longo de cinco anos, o que eu espero? Eu espero que os resultados dessa escala sejam mais ou menos parecidos. Concordam, pessoal? Por que que eu espero que sejam mais ou menos parecidos? Porque eu estou avaliando personalidade. Então, se eu estou aplicando várias vezes a minha escala, eu estou buscando com essas aplicações sucessivas minimizar o efeito de qual possível influência sobre o comportamento do participante. Vamos ver quem pegou esse raciocínio. Agora eu vou abrir para vocês uma pergunta difícil, hein, gente? Por que que eu aplico várias vezes o mesmo instrumento de personalidade? Eu estou buscando minimizar ou reduzir o efeito de qual influência sobre a expressão do comportamento aí da pessoa? Vamos ver quem vai conseguir encontrar a resposta. Vamos lá, gente. Eu acredito que seja da situação. Brilhante, minha cara. Prossiga com o seu raciocínio. Eu vou dizer se a gente está se a gente está dizendo que a personalidade sofre influência da cultura, né? Isso. No aspecto biológico da situação. O biológico e a cultura são aspectos ditos mais estáveis, né? A situação é o que poderia sofrer uma maior variação. Então, você aplica repetidas vezes para ter um maior controle a respeito desse aspecto. Brilhante, minha cara. Você tornou o meu sábado particularmente feliz. Você compreendeu perfeitamente e você explicou melhor do que eu. Então, gente, vocês acabaram de ter uma síntese. Eu estou aqui uma hora, blá, 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 e a colega de vocês brilhantemente sintetizou a questão, não é? Ou seja, três fatores que influenciam na expressão do nosso comportamento, da nossa personalidade. Fatores biológicos, não é isso? Temperamento. Fatores culturais, sós culturais de aprendizagem, caráter. Então, resumindo, biologia e cultura, genética e cultura. e temos a situação, e temos o contexto. No entanto, desses três fatores, quais são aqueles que são estáveis ao longo da vida e da pessoa? Gente, é a biologia e a cultura, vocês concordam comigo? Biologia e cultura. O que está variando na vida da pessoa? O contexto, a situação. Então, se eu estou querendo avaliar personalidade, eu quero focar naquilo que é de origem biológica, daquilo que é de construção sociocultural. Portanto, eu aplico várias vezes essa escala e eu espero que essa escala produza resultados semelhantes, porque eu estou tentando eliminar a influência do contexto, da situação. Brilhante resposta, minha cara. Muito obrigado pelo resumo da aula que você fez. gente, então, na estatística, qual é, digamos, a nossa ferramenta para avaliar a confiabilidade de um método de avaliação da personalidade? É o desvio padrão. Eu sei que muita gente está torcendo o nariz, eu sei que muita gente está pensando, ah não, Cláudio, sábado, de manhã, para com isso, estatística. Meus caros, a estatística é um instrumento poderosíssimo para nós psicólogos. Eu já falei isso para vocês no primeiro dia de aula. Sem um bom conhecimento da estatística, nós psicólogos temos dificuldade para realizarmos aquela atividade que teoricamente é o que nos define. Então, já que estamos na semana do psicólogo, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês peguem lá a lei que criou a profissão de psicólogo no Brasil. 27 de agosto de 1964. O que a lei estabelece? Qual é a única coisa que nos diferencia das demais profissões porque é algo privativo do psicólogo. Só o psicólogo pode fazer. Gente, aplicação, correção e interpretação de testes psicológicos. E os testes psicológicos requerem para a sua compreensão conhecimento de estatística. Por isso que tem estatística no nosso curso, viu gente? Vocês entenderam agora? Então, se vocês tiveram alguma dificuldade com a disciplina e tal, revisem os conceitos, deem uma olhadinha a mais, deem uma olhadinha lá no conceito de desvio padrão, tá? Ele é muito importante para a gente entender nesse caso aqui em particular, né? A confiabilidade. Então, eu pus aqui para vocês, né? O que é desvio padrão? Gente, desvio padrão é uma medida de dispersão em torno da média. Então, você tem lá a média, o desvio padrão vai me mostrar quanto os resultados que eu estou obtendo, né? Na aplicação das minhas escalas, das sucessivas aplicações da mesma escala no mesmo participante, né? No mesmo sujeito, quanto que os resultados do participante estão variando em torno da média. Gente, um instrumento ninja, jedi, fumanchu das arábias de avaliação da personalidade, teoricamente, deveria ter um desvio padrão zero. Vocês concordam comigo? Por quê? Se é um instrumento jedi, planejado assim para ser mega ninja, o que acontece? A dispersão dos resultados seria mínima ou seria nula, na verdade, porque o instrumento é tão bom, mas tão bom que eu obtenho os mesmos resultados sempre. Mas aí entra aquilo que a colega de vocês tinha comentado. Gente, a pessoa não sofre a influência do contexto? A pessoa não sofre a influência da situação? Sim. Se ela sofre a influência do contexto da situação, vai sempre ter uma variação. Eu aplico o mesmo instrumento na mesma pessoa várias vezes. A pessoa está vivenciando diferentes contextos, diferentes situações em cada momento que eu aplico. Isso se reflete no desvio padrão, na dispersão das respostas da pessoa em torno da média. Então, vamos guardar esse raciocínio aqui agora. Gente, isso aí é para vocês guardarem. Olha lá, anotem aí. Depois eu vou enviar os slides bonitinhos para vocês, formato PDF, para vocês poderem ler em qualquer local, com qualquer equipamento que vocês gostem de usar. Mas frisem aí no caderno de vocês, no fichário, sei lá onde vocês estão escrevendo. Quanto menor o desvio padrão, maior o grau de confiabilidade do instrumento de medida da personalidade. Ou seja, quanto menor, ou seja, quanto mais próximo ali de um valor baixinho for o desvio padrão, maior é o grau de confiabilidade desse instrumento que eu estou usando para medir ali a personalidade da pessoa. Está certo, pessoal? Vocês entenderam esse raciocínio? O pessoal está lembrando da estatística? Eu vou apresentar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. mas vamos guardar. Quanto menor o desvio padrão, maior o quê? Confiabilidade do instrumento de medida. E confiabilidade é o quê? Quando eu tendo a obter respostas as mais semelhantes possíveis, os scores mais parecidos possíveis em sucessivas aplicações. Vamos ver o exemplo? Olha só. Eita! Olha a quantidade de números aí. Mas, gente, não fiquem intimidados com os números. Está certo? Olha só. Quem apresenta maior confiabilidade? Imagina que voltamos às aulas presenciais em breve e aí durante as aulas presenciais nós vamos fazer um exercício em que nós vamos criar o nosso teste de personalidade. Vamos fazer de conta que a gente vai fazer isso, né? E aí um grupo cria o teste X o outro grupo cria o teste Y. Então, cada grupo de alunos criou um teste. Só que observem que para eu poder saber qual dos dois testes tem mais confiabilidade eu preciso de dados empíricos. ou seja eu preciso aplicar esses testes em um grupo de participantes. E aí gente vamos pensar eu vou aplicar os testes uma vez só? Não. Eu tenho que aplicar várias vezes para eu saber o que, gente? Para eu saber se ele tem confiabilidade, né? Eu quero saber se as respostas dos participantes permanecem o que, gente? Relativamente estáveis ao longo do tempo. se não vai mudar radicalmente os scores dos participantes. Então, vocês estão vendo aqui nesse gráfico que é um gráfico aqui nesse quadro essa planilha melhor dizendo que eu montei para vocês aqui ficticiamente isso é tudo mentira isso que eu inventei. Então, imagine participantes A, B, C e D eles passaram pelo teste X uma vez duas vezes três vezes. isso aqui são os resultados da pessoa A aqui os da pessoa B e assim sucessivamente. Aqui do outro lado à direita eu peguei aqueles participantes e apliquei o teste Y apliquei uma vez duas vezes três vezes e aqui vocês estão vendo em cada linha os resultados da aplicação de cada teste. Gente, coloquei aqui para vocês os resultados fiz lá o cálculo bonitinho a média deu 3.33 e aqui a média do teste Y deu 4.68 Gente, só com a média eu consigo dizer qual dos dois testes é mais confiável? Não. Eu preciso de qual medida? Desvio padrão. Agora vamos lá para ver se vocês entenderam. Gente qual dos dois testes é mais confiável? O teste X ou o teste Y? E agora? O teste X porque ele está mais próximo de zero. Perfeito meu caro e nesse caso em particular comparando com o teste Y ou seja o desvio padrão do teste X deu 0.67 o desvio padrão do teste Y deu 1.90 Então gente olha não tem nem que conversar é o teste X né excelente resposta meu caro pessoal vai ter um exercício para vocês aí no futuro se as aulas presenciais retornarem né vai ser a prova bonitinha em sala de aula já vai ter uma questão dessa aí vou colocar vou colocar para vocês dois conjuntos de dados vou por bastante dados assim um monte de números e tal mas na verdade você não vai nem olhar para isso você vai olhar para onde para o desvio padrão sabe aquelas questões do Enem gigantescas imensas que na verdade você nem precisava ter lido só figuração vou fazer uma questão dessas aí para vocês vou colocar tabelas gigantescas assim de scores de dois testes diferentes e no final vou perguntar qual dos dois testes tem mais confiabilidade gente você vai direto onde no desvio padrão você vai olhar quem tiver o desvio padrão menor é o teste de maior confiabilidade quem tiver o desvio padrão mais perto do zero maior confiabilidade tem esse determinado teste ok pessoal vamos na sequência olha só mais um exemplo aí gente tem esses dois testes né o teste X o teste Y coloquei uma outra representação gráfica para bagunçar e a mente de vocês me digam qual dos dois testes de personalidade apresenta maior confiabilidade é o teste X ou o teste Y gente a gente já viu antes né é o teste X que é 0.67 não é isso por quê olha a diferença gente ó tá vendo aqui que ele tá pertinho do zero olha aqui o Y 1.9 o tanto que ele tá longe do zero ó então gente é por isso que o teste X ele é mais confiável porque ele tá muito próximo do quê o que significa o desvio padrão gente não é dispersão das respostas do participante né é ao redor da média vamos voltar naqueles números estranhos vamos lá gente vamos olhar um por um olha aqui 4.21 o participante A né 4.1 3.9 gente vocês estão vendo que tá tudo muito pertinho tá tudo muito próximo se eu calcular a média só desse aqui nós não vamos fazer isso agora né então a gente vai perder bastante tempo e é muita tortura pra vocês num sábado ensolarado maravilhoso e lindo né como esse que a gente tá tendo mas acreditem em mim se a gente calcular a média disso daqui vocês vão ver que cada um dos resultados tá muito pertinho da média isso tá acontecendo pra todo mundo gente olha aqui ó 2.3 3.4 2.7 3.67 3.98 3.52 agora ó pra cá vamos pro lado direito aqui da tela de vocês gente na primeira aplicação a pessoa tirou 7.2 na segunda aplicação tirou 2.8 na terceira aplicação 5.2 ou seja os resultados estão muito discrepantes ou seja o desvio padrão é maior então conclusão resumo da ópera é o teste x então vocês entenderam direitinho que bacana né eu ia passar mais um isso que eu vou passar um exercício pra vocês viu gente não vou discutir isso com vocês agora pra gente ganhar tempo vou depois que eu organizar direitinho a questão do e-mail da turma classroom e tal vou passar um exercício baseado nesse artigo pra vocês fazerem não vou comentar isso agora não vou deixar isso aqui como exercício tem muito numerozinho vai ser legal pra vocês fazerem vamos pra frente aqui esse aqui também não tá aqui ó gente olha só isso aqui é o resultado de uma aplicação online né de uma escala que é uma versão informatizada da chamada escala F da Califórnia né a escala F da Califórnia é uma foi uma criação né de um grupo de sociólogos e também psicólogos sociais mas basicamente sociólogos sob o comando do Adorno né Adorno que era um sociólogo alemão representante da chamada escola de Frankfurt né de sociologia que tinha um pé no marxismo bem intenso né bem forte quando o Adorno passou um tempo nos Estados Unidos por conta da ascensão do nacionalsocialismo né na Alemanha o Adorno ele desenvolveu uma escala pra avaliação do digamos aquilo que ele chamava de personalidade autoritária essa escala se chama escala F porque seria uma escala pra avaliar a tendência das pessoas ao fascismo digamos assim né por isso escala F então eu não vou entrar nos detalhes da discussão teórica por enquanto eu vou falar isso pra vocês depois né sobre a chamada personalidade autoritária e aqui eu errei viu gente ah não coloquei certinho é porque pra mim aqui tá muito clarinho não tô vendo aqui do lado então opa passei direto o professor não sabe mexer no computador deixa eu voltar gente cadê onde é que eu tava tava aqui e aí o que que acontece pessoal eu apliquei em mim mesmo então eu fui lá no site né e tal onde tem essa versão informatizada da escala F né da Califórnia e aí eu apliquei em mim mesmo e eu não tinha nada pra fazer né então eu marquei a data então 17 de agosto de 2017 eu fiz a primeira vez e aí em 17 de agosto de 2018 ou seja exatamente um ano depois também não tinha nada pra fazer fui e respondi de novo gente eu falo nada pra fazer porque é gigantesca a escala tá tem muita coisa pra responder e tal mas olha só olha meu resultado aqui gente aqui a esquerda primeira vez que eu fiz deu o que 4.23 vamos olhar aqui do ladinho ó na direita quanto que eu tive de score né de resultado um ano depois 4.47 aí aqui a resposta é informatizada né segundo a análise do programa eu sou uma pessoa disciplinada mas tolerante eu seria um verdadeiro norte-americano né digamos assim norte-americano médio porque claro o teste foi padronizado pra realidade norte-americana né nem deveria ter feito porque não sou americano então teoricamente eu estaria fora desse grupo né no qual o teste foi normatizado padronizado por aí vai né e aí gente estão observando que o resultado é exatamente o que gente o mesmo isso significa claro né gente que eu tinha que ter feito mais vezes tinha que ter feito 2019 aliás eu vou até tentar fazer se bem que eu não tô tão à toa na verdade eu não tô nada à toa nesse semestre né mas eu vou tentar ver se eu consigo realizar nesse semestre pra mostrar pra vocês pra ver se a confiabilidade aqui do instrumento ela tá sendo mantida né ou seja sucessivas aplicações estão apresentando respostas o que gente parecidas semelhantes portanto temos aí a questão da confiabilidade tá certo pessoal então agora eu vou passar pra questão da validade como na verdade a questão da validade já é bem mais extensa eu tenho que comentar inclusive sobre alguns conceitos um pouco mais sofisticados e como nós estamos chegando ali próximo das 10 horas né não vai dar tempo de falar isso no tempo que vai sobrar da nossa atividade então como eu já perturbei muito vocês né a aula foi bastante pesada muito conteúdo falei até de estatística né então eu vou fechar nossas atividades por hoje nós vamos prosseguir com essa discussão na próxima aula que vai ser na próxima sexta-feira né eu vou gravar essas aulas vou disponibilizar pra vocês aquela ideia que eu falei pra vocês do escalonamento né então na próxima semana eu já vou postar com antecedência as duas aulas a aula de sexta a aula de sábado pra vocês já verem essa parte mais teórica sobre validade vou falar mais da escala F da Califórnia vou explicar direitinho pra vocês a continuidade do capítulo 1 do livro Teorias da Personalidade né do Schultz e Schultz ok pessoal Tchau 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 Tchau